Quando eu morrer, que me enterrem Na beira do chapadão Contente com minha terra Cansado de tanta guerra Crescido de coração Zanzá daqui, zanzá pra colar Fim de feira, periferia fora A cidade não mora mais em mim Francisco, Serafim, vamos embora Embora, ver o capim, ver o baobá Vamos ver a campina quando flora Piracema, rios contra vim Pinho, Belbiaquim, vamos embora Quando eu morrer, cansado de guerra Morro de bem com a minha terra Canacaquinha, minha abóbora Onde só vento se semeava Outrora, amplidão, nação, sertão sem fim Oh, Manuel, Miguel, vamos embora Zanzá daqui, zanzá pra colar Fim de feira, periferia fora A cidade não mora mais em mim Francisco, Serafim, vamos embora Embora, ver o capim, ver o baobá Vamos ver a campina quando flora Piracema, rios contra vim Pinho, Belbiaquim, vamos embora Quando eu morrer, cansado de guerra Morro de bem com a minha terra Canacaquinha, minha abóbora Onde só vento se semeava Outrora, amplidão, nação, sertão sem fim Oh, Manuel, Miguel, vamos embora Quando eu morrer, que me enterre Na beira do chapadão Contente com minha terra Cansado de tanta guerra Crescido de coração Tchau Tchau